Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Comigo tá bem, tá ótimo, né? Aqui a Paola novamente, né? Falando com vocês. E aí, lindos, como vocês estão? Vocês estão bem? Que eu tô bem, graças a Deus, né? Ótimo domingo a todos, tá? Acabei de acordar aqui, né? Acabei de acordar, né? Meu olho tá inchadinho, muito inchado, né? Porque eu acabei de acordar agora. Gravando mais um vídeo pra vocês, mas o que importa é tá gravando, né? Falando com vocês agora. Meu olho tá inchado, né? Obrigada aí por vocês estão todo dia assistindo meu vídeo, tá? Obrigada mesmo, tá? Quem tiver interesse sem comprar meus vídeos, gente, tá? Vídeo, foto, tá bom? Pode tá aí comprando, tá? Eu vou deixar aí, gente, na descrição, meu WhatsApp, tá? Porque eu tenho meu WhatsApp aí na capa do canal, mas acho que ninguém vê, ninguém olha, então eu vou colocar, tá bom? Vendas de vídeos, é... chamadas, tá? É... vendo fotos, tá bom? Então, gente, eu vou deixar aí na descrição, tá? Porque muitos não olham. Aí eu peço pra vocês, quem tiver interesse, tá? Em comprar vídeo e só chama quem tiver realmente interesse, tá? De comprar vídeo, porque tem gente que chama, chama e não quer nada, tá? Aí que é lá, fica batendo papo, tá bom? Então, aí a pau, aí depois que eu não falo com a pessoa, a pessoa fica falando que eu não falo com ninguém, porque esse, gente, esse WhatsApp que eu mando pra vocês é pra comprar vídeo, comprar foto, entendeu? É pra isso. Porque todo mundo não fica perguntando, calma, qual é o seu WhatsApp? Qual é o seu WhatsApp? Então, gente, meu WhatsApp é pra comprar vídeo, tá? Essas coisas, tá bom? Tô aqui arrumando meu cabelo, gente, tá? E vou pegar o... Já vou logo pegar, fazer um... Fazer um creme aqui logo, tá bom? Também. Acabei de acordar, né? Agora, nesse instante. Quem tiver gostando, deixa seus likes, tá? Deixa muito like aí, tá bom? E assista meus vídeos até o final, gente, tá? Assista meus vídeos até o final, tá bom? E eu peço pra vocês, gente, é... Vão lá no outro canal novo, Juju Pimenta, tá? Vai lá no Juju Pimenta, lá, tá? Se inscreve lá no canal, que lá vai ter muita dica pra vocês, quem gostar de dica, quem não gostou, né? Vamos ajudar o canal da Juju Crescer, tá bom? Também. Igual da Paola. Um ótimo domingo a todos e hoje vai ter mais vídeo, tá bom? Não vai ter só esse vídeo aqui, não. Vai ter outros também. Ah, gente, eu peço pra vocês também, quem quiser... Quem quiser ser o membro, assina o membro, tá? Lá tem muito vídeo pra vocês também, tá? Assina o membro, tá bom? Vamos ajudar a Paola aí também, tá? Assina o membro, tá? Porque vocês estão ajudando... Se vocês assinam o membro, tá? Vocês estão ajudando a Paola e tem valores acessíveis aí, bem baratinho, tá bom? Quem não tiver condições, assine aí, ó. 2,99, tá? Eu aposto que todo mundo tem, pelo menos esses valores, né? 4,99, que isso aí já me ajuda muito, tá bom? E compartilhe meu canal, gente, tá bom? Compartilhe aí com todo mundo, tá? Eu vou ficando por aqui, tá? Um ótimo domingo a todos, tá? E vem mais vídeo aí. Obrigada, gente. Tchau. E vê lá o canal da Juju, tá? Tchau. 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 Tchau.